Ela fala, a natureza, ela quer dizer muitas coisas para cada um de nós. É importante a gente sentir que a nossa mãe terra está pedindo a cada um de nós. A gente vai fazer um passo assim, um vai para frente e outro vai para trás. O passo da ciranda. A gente vai fazer um passo assim, um vai para trás. A pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Esta ciranda que me deu foi Lia que morava, Lia de Itamaracá. Esta ciranda que me deu foi Lia que morava, Lia de Itamaracá. O cirandeiro, o cirandeiro bom, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. O cirandeiro, o cirandeiro bom, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Esta ciranda que me deu foi Lia que morava, Lia de Itamaracá. Esta ciranda que me deu foi Lia que morava, Lia de Itamaracá. O cirandeiro bom, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. O cirandeiro bom, o cirandeiro bom, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. O cirandeiro bom, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. O cirandeiro bom, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Sabemos que a nossa cultura popular, ela se faz a partir da trota dos cabelos. Lembro que uma vez eu já fiz essa mística aqui na Comissão Monsorente do Proclore, lembra? Da gente tocar a água, né? E a água, ela é vida, ela nos traz alegria, nos dá prazer. E a água também, ela nos purifica. E falta purificar aí nossa caminhada. Nós queremos colocar nesse momento, nessa mística. Para que a nossa Comissão Monsorente do Proclore possa transbordar a nossa energia para a cidade de Mossoró, do Rio Grande do Norte e também para o Brasil. Queremos construir nesse dia essa nova formação da Comissão Monsorente do Proclore. Por isso você vai fazer esse gesto de renovação, de nascimento. Mais um gesto e vai passando. Mais um gesto e vai passando. Mais uma aprobada. Mais um gesto e vai passar. Obrigado. 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 Com certeza vai florescer, já floresceu. Obrigado. A nossa comissão do Monsoroense do Folclore. A vida do Folclore, você vê que está fazendo 27 anos. 27 anos. 27 anos. Eu venho fazendo isso de bom realidade que eu tentava fazer. Você não imagina a alegria quando o Marcos está aceitando o trabalho com o Folclore. Eu estou vendo hoje que já nasceu com muitos planos. Lógico, muitos planos, se Deus quiser vai ser realizado. Eu tinha dois planos. Planejei 27 anos depois. Consegui com a Prefeitura adotar uma rua. Foi isso que eu ia. Pensei dois pratos. Foi no Natal sem o Beco da Lama, que hoje tem um funcionamento de luz do ato. Eu tenho que ser no Beco da Futa. Adotar o Beco da Futa. Até porque não tem carro. Aqui está. E hoje é assaltado. Então, eu pensava o seguinte. O Folclore quer adotar aquele pedaço. Ao final de semana. Fechava a rua e mandiava fazia as promoções do Folclore. Feira de Apoio Renato, Feira de Livro e Aprendação Folclore. Então, eu pensei nisso. 27 anos que eu já pensei nisso. E agora, quando assaltaram a rua, eu falei, agora é uma oportunidade. Eu pensei. Pensei também no teatro público. Como todos os prédios não tinham nada, na verdade, eles construíram a praça dos palhos. Aquele teatro que está abandonado. E eu pensei, consegui com a Prefeitura, que a gente amassou. Para fazer justamente no final de semana, uma vez por mês. Uma vez variarmente. E até um prazo de colégio, né? É uma oportunidade que eu queria fazer isso. Eu pensei. Mas você está socializando. Isso é muito importante. Porque agora, os sonhos meus... Vai ter que encerrar, né? Porque... Algumas pessoas falaram, mas agora eu sei que não tem nada. Eu fizemos nós porque era eu só. E você participou. Nós conseguimos fazer tudo. Conseguimos fazer uma coisa que a gente conseguiu. E um estado diferente aí que foi. Acho que foi. Eu passei várias vezes para a comissão. A comissão que levou o vídeo, né? Que agora hoje eu vejo lá na renovação. Para a comissão também que vocês tudo compõem, com vontade de levantar. E agora vai continuar. Exatamente. Depois, com essa fala dele, a gente vai continuar, vai fazer uma caminhada para florescer lá dentro. Aí vocês vão cantando uma mantra. Vai florescer. Vai florescer. Vai florescer. Vai florescer. Vai florescer. Ele vai levando a roça para caminhar. Vai florescer. 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 Os tempos que estão aqui não ser. Vai florescer. Vai florescer. Vai florescer. Amém. Amém.